Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desocutando aquela opção de ocultar o número de curtidas dentro do Instagram nas suas publicações. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida já estou aqui no meu perfil, vou vir até uma foto e nessa foto como vocês estão observando não está aparecendo o número de curtidas. Então vou vir até os três pontinhos que tem aqui em cima e vai ter a opção de reexibir o número de curtidas. Então você aperta em cima dessa função e logo após isso já vai aparecer o número de curtidas voltou a ser reexibido. Então é uma configuração bem simples de você estar realizando nas suas fotos aqui dentro do Instagram sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.